É engraçado, né? A gente fica falando desses conceitos de dados, trabalhar a informação, mas no fundo, o médio varejista tem uma vantagem, porque o varejista tem uma vantagem de estar próximo do consumidor. Então, quando a gente fala de dados, no fundo, é conhecer quem está na sua loja. E essa é a grande mensagem. E acho que assim, daqui para frente, como que a gente olharia isso? O varejo está, óbvio, o mercado inteiro tem uma impressão de resultados. Como é que o varejo consegue escolher soluções que entregam resultado para fazer o básico bem feito? Ou seja, eu quero ter uma experiência de compra no aplicativo, eu preciso conseguir comprar no aplicativo e concluir essa compra no aplicativo. Eu quero ter uma experiência diferente em loja, eu preciso construir fluxos que sejam fluidos dentro da loja para que eu encante o consumidor, para que ele acabe comprando e no final do dia ele deixa um ticket maior lá dentro. Ou seja, eu acho que o exemplo da loja de imóveis que eu dei é interessante. Antes, você tinha que percorrer a loja inteira para finalizar uma compra. Hoje, você pode sentar num ambiente, vem um vendedor do seu lado e fala tu quer comprar esse sofá? E ele finaliza a transação ali para você conseguir comprar. Então, os varejistas estarem conectados entre qual é o propósito deles, como é que eu entrego isso nos canais de venda que eu estou e como é que eu tenho uma solução que consegue fazer com isso de forma fluida é super importante. Então, a mensagem para mim é essa. Soluções que entregam resultado e no final do dia causam eficiência no varejo. A mensagem para mim é isso de forma fluida. A mensagem para mim é isso de forma fluida. A mensagem para mim é isso de forma fluida. A mensagem para mim é isso de forma fluida.